Salve galera, então agora estou indo para um lugar que é uma ilha aqui no Cairo mesmo que chama Zamalico, cidade do Cairo, agora atravessou bem aqui ao Nilo, estou aqui pelo lado de Cairo, acho que dá para ver talvez um pouquinho, e a gente vai para uma outra parte aqui do Cairo que é totalmente diferente do centro, vamos lá conferir, ver se talvez eu consiga fazer um supermercado, hoje, vou entrar dentro do supermercado e mostrar para vocês como é lá dentro, nós atravessamos já, isso aí tudo galera, para o lado de cá, parece que são casas, mas são os cruzeiros, eles ficam ancorados aqui do lado, Aqui galera, cheguei aqui no Carrefour, vamos gravar aí dentro para ver como é a diferença do Carrefour daqui do Egito, vamos lá, supermercado hoje aqui, então galera, é um supermercado no Carrefour normal, pequeno, mas tem diferença de algumas coisas assim, tipo assim, de temperos, vamos ver, supermercado pequeno, vamos lá ver, Olha o óleo de milho, eu acho que esse daqui é o óleo de soja, Olha o óleo que custa, acho que custa 95, O óleo de soja, Leite, Leite, Ovo, Bandeja de ovo aqui, Custa 45, Ketchup, Ketchup, Ketchup tá 80, Isso aqui que eu não sei o que que é, Ah, tá rindo, Esse arroz aqui galera, que eu achei estranho, que ele já vem triturado, e ele tá 7.25, Nesse café, café instantâneo, 95, Olha o suco aí galera, suco de maçã, É legal que tem um lado galera, que tá escrito em árabe e outro lado que tá escrito em, Escreto em inglês, E os mesmos galera, Exona, Nivea, Bom, como a gente tá num Carrefour, quase tudo que tiver, Do Brasil ou da Europa, com algumas outras exceções, vai ter aqui, Esse aqui ó, cheiro de morango, nunca vi um sabonete cheiro de morango, Todo tipo de tempero que você imaginar tem, Tá tudo escrito em árabe, Não dá pra entender, Mas, se dá pra entender que é tempero, Eu vou aproveitar pra levar, Um chá, daqui do Egito, Levar esse chazinho pra tomar né galera, Ver se eu levo, Esse chá aqui, Pegar esse chá, E peguei, Esse chá de maçã também, Mais um sabonete de morango, Meu sabonete tá acabando, Vou levar esse sabonete, Vou levar também galera, Acho que vou levar também essa lata aqui ó, Tá bem bonito esse chá aqui, Vou levar pra tomar, Vou levar só chá, Daqui do supermercado, O supermercado mal é muito diferente, Porque eu vim no supermercado, Num Carrefour, E é o que deu pra gravar galera, Essa foi uma comprinha básica, Comprei mais um chá, Comprei até um chá pra tomar agora, Dentro do Uber, É, O valor da compra total tá aí galera, E, Agora vamos tentar pegar o Uber, Pra voltar embora pro hotel, E essa foi uma compra de supermercado básico, Eu só vim aqui, Porque até agora não tinha encontrado, Nenhum supermercado aqui no Egito, Geralmente são mercadinhos pequenos assim ó, Igual esses daí, E esse daqui é o Carrefour, Daqui, É um Carrefour menor, Ouvi dizer que lá no, Na nova cidade do Cairo, Tem um supermercado muito maior do Carrefour, Mas tá uns 50km daqui da cidade do Cairo, E agora vamos tentar pegar o Uber, Então galera, Já aceitou aqui ó, Tá quase 1km de distância, Vamos ver se não cancela, Se não cancelar, Eu vou gravar direto do carro, Pra finalizar o vídeo, E olha aí a galera, Olha os tuktuk, Também dá pra ir com isso daí, Mas só que isso daí é muito mais difícil, Poxa, Pode ser até perigoso com isso daí, Então, O melhor também é pagar pro Uber, Porque pegar com isso daí, Depois eles podem ficar, Vai ganhando preço, E é cansativo isso daí. Aqui galera, o primeiro tinha cancelado, Consegui pegar outro, Outro motorista aí, E, As compras estão aqui galera ó, Comprei esse chá de maçã aqui, Esse iced tea, Não tá gelado né, Mas, E, Isso aqui tudo é o chazinho, Aí esse aqui ó, De pistache, Com castanha, Alguma coisa, E, Vamos ver esse, Chazinho aqui, Como é que é esse chá, Chá de maçã verde, Mesmo que não tá gelado, Mas, Tá bom, E é isso aí galera, O vídeo de hoje foi esse, E, Espero que você tenha gostado, E, Aqui ó, Mais do, Mais um pouquinho aqui ó, Do Caio, E, Até o próximo vídeo, Valeu galera, Tchau. Tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL